Às vezes você quer deixar um programa fixado aqui nessa barrinha de baixo e não sabe como, você vai clicar com o botão direito aqui, fixar na barra de tarefas, o botão direito do mouse você fixa ele, vou fazer com o Word aqui também, clica com direito, fixar a barra de tarefas, se você quiser tirar alguma coisa inútil que tem aqui é só clicar aqui, desafixar da barra, sumiu, programa inútil, você clica aqui, desafixar da barra, sumiu, ficou organizadinho. Essa é a dica de hoje, se inscreva, até a próxima.